Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Pintura e Crochê, e eu falei pra vocês que eu ia trazer o barradinho da saia, não falei? Aí, vocês vão falar, uai, mas a cor tá diferente do barrado, sim, é porque esse aqui, gente, eu vou pintar a mini, que ela já tá arriscadinha aqui, é uma mini que eu já ensinei aí no canal, ó, que tem o bolinho, né? Então, eu já ensinei ela pra vocês, tá? E eu vou fazer ela em rosa, né? Então, eu fiz esse barradinho em rosa, e aí, gente, eu vou neste pano de prato aqui, que ele ainda está em branco, eu vou estar fazendo dessa cor aqui, tá bom? Com esse salmão pra fazer o conjuntinho, tá? E aí, gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu joinha, compartilhar os vídeos, tá bom? E aí, na descrição do vídeo, tem tudo escrito sobre os panos do Apucarana, tem meu WhatsApp, tá bom, gente? Pra vocês comprarem meus panos de prato, ele já pintado com ou sem crochê, eu não vendo eles em branco, só pintado, tá bom? Ou com crochê ou sem crochê, ok, gente? E vem ser membro do meu canal por R$7,99, vocês vão estar ajudando também o canal, ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, olha, deixa eu virar aqui pra vocês entenderem melhor, eu vou tirar a saia, só coloquei só pra vocês verem. Quando tiver o barradinho já pronto, né, no outro pano, vocês vão ver como fica bonita, né, a cor, tudo certinho. Mas é pra vocês terem uma ideia, ó, que bonitinho que ele ficou, né? Bem simples de fazer, muito gostosinho de fazer, e fica muito lindo esse conjunto, tá? Que eu gosto de fazer o conjunto aqui no canal, porque senão eu fico perdidinha aqui, barrado que eu vou colocar se eu tiver só a saia, não tiver o conjunto, né? E tem muitas pessoas que às vezes não tem aquela habilidade pra criar a saia, pra montar a saia, então é legal ensinar o barrado e a saia. Então, eu vou deixar a saia de lado, que a saia já tem videoaula, vou deixar o link também da videoaula aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É só clicar na setinha embaixo do vídeo que vocês vão direto ali. Ah, e clica lá no sininho, viu? Você que já é inscrito ou escrita, clica no sininho, porque o YouTube não está mandando as notificações aí, tá bom? Dos vídeos, quando eles entram. Eu vou usar a agulha da Tulipe, vou usar a 1,5, tá? 1,5. Linha de polipropileno, que é a mesma que eu usei pra fazer a saia. Estou usando o pano de prato do Apucarana, que são meus parceiros do canal e são os melhores, tá? Eu gosto deles, não troca este pano por nenhum outro, gente, ele é enorme, ele é 50 de largura por 80 de altura. Lisinho pra pintar, branquinho, não vem com defeito, é uma maravilha, gente, maravilha mesmo. Falem lá com a Gislaine, se falar canal da Cristina ainda ganha mais 50% de desconto, olha que belezinha. Aqui, gente, tá vendo? Olha, tem esses quadradinhos aqui, o caseadinho, então, eu vou contar aqui, ó, tem 48 quadradinhos, tá? Eu não vou contar 1, 2, 3, esse aqui, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vocês vão colocar 48 quadradinhos desse aqui no pano de prato. Esse caseado tem que ter 48 pra dar certinho, tá? Eu vou começar do lado do direito, tá? Por quê? Ó, começo do lado do direito caseado, no meu lado do avesso vem essa parte aqui, ó, que é a, tipo, a, a, de dois pontos altos com três correntinhas separando, e aí, no lado direito vai ficar o leque, ó, vai ficar o leque, porque senão ele fica do lado do avesso. Se você começar no pano do lado do avesso, ele vai ficar pro lado do avesso. Então, eu começo do direito, pra que esse lequinho venha pro lado do direito, tá? Então, eu vou furar meu pano aqui, e eu vou começar aqui, fazer o meu caseadinho. Essa linha de polipropileno, gente, ela é... Ela, ela, a gente tem que queimá-la, tá? Tá? Ó, eu venho aqui, e vou fazer um furinho aqui em cima, na ponta, ó. Tá? Prendi aqui, ó. Faço mais duas correntinhas, e eu prendo, e eu venho aqui, ó. Então, aqui, gente, eu já vou contar um ponto aqui, tá? Vou contar daqui, ó, um ponto, tá? Um quadradinho, aliás. Faço duas correntinhas, e eu venho aqui fazendo o meu caseadinho no pano, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Seis. Não muito perto, também nem muito longe, né? Vocês tem que colocar quarenta e oito, tá bom? Pra dar certinho, pra gente estar fazendo o barradinho. Eita, que enganchou aqui. Ó. Eu vou fazer os meus quarenta e oito caseadinhos somente nessa parte aqui, depois eu venho fazendo aqui, porque senão fica muito comprido o vídeo, tá? Então, eu vou fazer aqui meu caseadinho todinho, quarenta e oito quadradinhos, e eu já volto, tá? Pronto, gente. Olha, eu passei aqui o caseado, tá? Fiz os meus quarenta e oito quadradinhos aqui, ó. Depois que eu terminar o barradinho, aí eu venho fazendo aqui. Não vou fazendo o pano agora todo, não. Eu vou virar o meu trabalho, tá? E eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas pra subir, ó. Uma, duas, três. Deixa eu virar aqui, que tá torto a tela, torto, torto. Pronto. Fiz três correntinhas, aí eu venho pra cá, ó. Eu vou pular esse aqui, ó, e eu venho aqui pra dentro, ó. Eu vou fazer um ponto alto, faço três correntinhas, e no mesmo quadradinho eu faço um ponto alto. Aqui, gente, eu vou colocar uma, duas, três, quatro correntinhas, lacei, e vou pular um, dois, e eu vou vir aqui, ó, no terceiro aqui, ó. Tá, ó? Um, dois, e eu venho aqui, ó. E eu faço mais um ponto alto, e uma, duas, três correntinhas, e venho aqui pra dentro. Aí, assim, gente, ó, aqui vai depender muito da largura do seu ponto, tá bom? Às vezes, que nem eu, eu tava fazendo o bolando ali, o barrado, e eu tinha colocado três correntinhas. Aí, quando foi terminando aqui, né, que foi chegando aqui, eu vi que o meu pano foi ficando embolado, sabe? Assim, ele foi ficando torto. Aí, o que que eu fiz? Eu desmanchei tudo de novo, e aí, eu coloquei quatro correntinhas, tá? Até eu fui lá contar, falei, será que foi três, ou foi quatro? Foi quatro, tá? Então, você vai ver muito do seu ponto. Às vezes, seu ponto é muito largo, vai precisar colocar dois pontos, só duas correntinhas, ou duas ainda, acho que fica bem apertado. Mas três, dependendo do seu ponto, tá bom? Então, aqui depende do seu ponto. Pro meu ponto, é quatro correntinhas, tá? Aí, eu venho uma, duas, três e quatro, laço, conto um, dois e três aqui, ó. E assim, gente, eu vou seguir até lá o finalzinho. Só fazendo isso, ó. Dois, três e... Uma, duas, três e quatro correntinhas, laço, conto um, dois e venho aqui, ó, no terceiro, tá bom? Ó, faço um ponto alto, faço três correntinhas e mais um pontinho alto no mesmo quadradinho. Eu vou seguir fazendo isso, gente, até aqui, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu volto. Pronto, gente, olha, terminei, ó, tá vendo? Aqui, ó, olha como que o pano tá bem bonitinho, esticadinho, tá vendo? Ó, ele não vai ficar envergado. Porque eu já sei os pontos que é para o meu, é, para o pano, né, os pontos que eu coloco aqui, ele não fica envergado, né? Então, eu já sei a quantidade de pontos que eu tenho que colocar, né? Agora, você precisa ver, se ficou envergado, coloca mais pontos. Se não ficou, deixa com três, ou então, com quatro. Aqui, eu terminei aqui, aí, eu fiz três correntinhas e eu vou descer aqui, gente, ó. Eu vou descer aqui nesse último pontinho aqui, ó, e faço um ponto baixinho, ponto baixo, tá? Dessa forma aqui. Aí, ó, tá vendo? Eu comecei do avesso, ó, do direito, tá? Comecei do direito fazendo caseado, ó. Aí, eu vim com esse ponto para o avesso e agora, o pontinho mais cheio, que são os lequinhos, ele vem para o direito, ó. Do pano, tá vendo? Ele vem para o direito do pano. Então, ele não vai ficar para o lado do avesso, o ponto mais cheio do leque, tá? Então, aqui, gente, ó, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três e quatro, ó. Vou laçar e eu venho aqui pra dentro, ó, dos meus dois pontinhos altos. E aqui, ó, eu vou fazer um leque com três pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas, laço e volto de novo aqui pra dentro, ó. Fazendo um. Dois. E três. Ó, vai ficando assim. Aqui, eu desço direto sem laçada e sem correntinha, faço um ponto baixo. Já laço de novo e já venho para dentro daqui dos dois pontos altos e faço a mesma coisa, ó. Um. Dois. E três. Duas correntinhas e mais um, dois e três. Ó, aqui, ó, o direito, né? Tá vendo? Eu estou fazendo pra lado direito. Olha o avesso. O avesso, ele fica mais fundinho, tá vendo? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o direito e o avesso do crochê. Tá bom? Pra que não fique pro lado da frente do pano de prato. Que aqui é o direito do pano, ó. Tá vendo? A parte da frente do pano, ó. E aí, se eu fosse fazer isso aqui pro lado do avesso, ó. Tá vendo? Do lado contrário da frente do pano, ele ia ficar assim, ó. Tá vendo? Ele ia ficar esquisito, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ó, aí eu venho novamente aqui, sem laçar, sem nada, faço um ponto baixo, tá? Laço novamente e venho aqui pra dentro dos dois pontinhos altos. Um. Um. Dois. Três. Duas correntinhas e mais três. Mais três pontinhos altos. E assim, gente, eu vou seguindo até lá no finalzinho, tá bom? Ó, como vai ficando bonitinho. Ele fica tão fofo, gente, esse pontinho, só assim, que dá pra vocês colocarem um picô aqui, ó. E deixar só assim no pano de prato. Quem não gosta muito de pano com barrado grande. E pra fralda também, com a linha de algodão, fazer assim também. Depois eu vou estar fazendo na fralda, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, eu vou terminar o meu até lá e eu já volto. Olha, gente, eu terminei, tá vendo? Olha como fica bonito o barradinho, só assim, ó, tá vendo? Dá pra colocar ele aqui, como fazer um picôzinho, né? E deixar ele só assim, ó. Sabe? Ou passar no pano de prato todo, né? Ou numa ponta e na outra, fica muito bonito. E agora, nós vamos repetir o processo. Eu vou fazer um, dois, três correntinhas. Vou virar meu trabalho. Vou laçar e eu vou vir aqui pra dentro, ó. Três, não, vou colocar quatro, tá? E eu venho aqui pra dentro, ó. Faço um ponto alto, duas, três correntinhas. E um pontinho alto, ó. Na puxada de linha aqui. Um ponto alto. Aí, novamente, eu venho aqui, ó. Ó, gente, aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Laço e venho aqui pra dentro, ó. Ó, venho pra cá. E faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço e venho aqui pra dentro, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui, estou fazendo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço e venho aqui pra dentro. Um ponto alto, três correntinhas. E um ponto alto. Ok, gente? Eu vou fazer o meu até lá e eu já volto. Olha, gente, assim fica bem legal também, deixar assim, só. Dá pra ir criando, né, gente? São vários pontos, né? Que a gente vê aí, que dá pra gente criar em cima. Tem muita coisa, muita ideia. Conforme a gente vai fazendo os pontos, a gente vai tendo outras criações. Então, dá pra fazer muita coisa legal. Ó, aqui eu terminei. Eu só vou laçar e eu venho aqui, ó. Ó, tem a primeira correntinha aqui, ó. E eu venho aqui, ó, na segunda, tá? Ó, eu não... Pera aí, eu vou fazer o ponto baixo aqui. Não é ponto alto, é ponto baixo. Pera aí, laça. Ponto alto mesmo. Ponto alto, dona Cristina. Pronto, ó. Eu vou virar o meu trabalho. E aqui eu vou fazer, novamente, aqui, ó. Um, dois, três. Vou fazer três, tá? Três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três pontos altos aqui dentro. Primeiro, faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Ó, desço aqui. Faço um ponto baixo e faço mais um leque com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontinhos altos. Olha, e vai ficando assim, ok, gente? Eu vou fazer o meu aqui até ela embaixo e eu já volto. Pronto, gente, ó. Eu terminei aqui, ó. Ela ficou assim, tá? Ficou dessa forma. Agora, nós vamos começar esse barradinho aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha linha branca. Eu nem falei a linha, né? Já fui tão rápido ensinando, né? Linha de polipropileno, mas você vai usar a linha que você tiver aí. Eu só uso da linha grossa, tá bom, gente? Uma vez falaram pra mim, ah, mas por que que você usa da fina? Usa da grossa, aí eu falo, né? Eu uso sempre da grossa, nunca da fina. A fina não dá pra fazer em pano de prato, não rende absolutamente nada, ó. Vou prender aqui, vou fazer uma correntinha e eu vou caminhar, ó, com ponto baixo... Até dentro do meu leque aqui, ó. Ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, eu vou laçar e eu vou vir aqui pra dentro, ó. Ó, vocês não reparem, não, gente? Tem um doido aí na rua gritando, que ele tá trabalhando como pedreiro, mas tá gritando que nem doido, sabe? Parece um maluco gritando. Não reparem, não, tá bom? Que eu não vou parar o vídeo quando se louco aí. O cara trabalha mais grita do que trabalha, né? Mas, enfim, cada um, cada um. Ó, fiz aqui com ponto baixo uma pétala. Dois, três, ó. Dois pontos altos. Dois, três pontos altos. Gente, eu tô com uma dor no meu braço, que vocês não têm ideia. Ai, ó. Um, dois, três correntinhas. Baixo aqui com ponto baixo. Tá? Fiz a segunda pétala. Uma, duas, três correntinhas. Laço e venho aqui pra dentro e faço um, dois pontinhos altos, né? Com a correntinha. Três, ó. E uma. Ai, gente, tá difícil de gravar. Não tá fácil, não, viu? Barulheira. Aí eu volto a gravar, é Mabel passando. Eita, beleza. Vamos embora, vai. Um, dois, três. E, ó. Ponto baixo aqui dentro, ó. Fiz. As três pétalazinhas, igual da sainha, né? Ó. Aí eu venho aqui, ó, nesse... Ó, vou pular esse ponto alto, eu venho pra cá, ó. No próximo. E eu já vou trabalhar aqui com os pontinhos baixos, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. E vou caminhando até o próximo leque, ó. Vocês falam que eu falo baixo, né? Ai, que eu não quero falar gritando. Ó, fiz três correntinhas. Um ponto alto. Fiquei com dois com as correntinhas, tá? Três. E aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. E eu venho aqui pra dentro, ó. Faço um ponto baixo. Vou puxando, dá uma puxadinha aqui pro lado, ó, pra caber os outros, tá? Ó, uma, duas, três correntinhas. Já me serve como um ponto alto. Faço aqui mais um, ficando com dois pontos altos. E aqui, ficando com três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pra dentro com um ponto baixo. Vou fazer novamente aqui. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pra dentro, ó. Faço já segundo ponto alto. O terceiro, ó. Um, dois e três. E ponto baixo, tá? E vou aqui novamente, ó. Pulo esse ponto alto aqui, ó. E eu venho pro próximo. E vou fazer um pontinho baixo, ó. Eu vou caminhando aqui, ó. Com ponto baixo até chegar lá dentro do leque. E ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu venho caminhando aqui. E vou repetir tudo novamente até chegar lá embaixo. Tá bom, gente? Ó. Ó. Até entrar dentro do leque, tá? E aí, eu vou repetir até lá embaixo. E eu já volto. Olha, gente. Eu fiz as minhas florzinhas aqui. Terminei. E eu cortei a linha, tá? Por que que eu cortei a linha? Porque agora você vai começar aqui no meinho, ó. Vou pegar a linha. Então, aqui, ó. Tem dois pontinhos pra cá. Dois pontinhos pra cá. Vou vir aqui no meinho aqui, ó. Ó. Vem aqui no meinho, ó. E eu vou amarrar a minha linha. Vou dar um nozinho. Porque tudo isso aqui eu vou queimar, né? Ó. Uma, duas, três e quatro correntinhas, tá? Eu vou segurar aqui na última correntinha. Eu vou fazer uma, duas e três. E eu vou trabalhar dentro dessa última que eu segurei aqui. Eu volto aqui, ó. Aonde eu segurei. E faço um ponto alto. Novamente dentro dela, mais um ponto alto. Fiquei com três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui pra dentro com um ponto baixo. Fiz a minha primeira pétala. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui pra dentro. Faço mais uma. Fiquei com duas. Dois pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E eu volto aqui pra dentro, ó. E faço um pontinho embaixo. Fiz minha segunda pétala, ó. Uma, duas, três correntinhas. Laço e volto aqui pra dentro, ó. Fiz duas correntinhas. Dois pontos altos. Faço o terceiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E eu volto aqui pra dentro. E eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas e três correntinhas. E eu volto aqui pra dentro, ó. No meinho desta pétala aqui, ó. De cima aqui, ó. Na do meio, tá? Bem no meinho. E prendo com ponto baixo. E ela fica assim, ó. Vamos fazer mais uma flor. E aí, eu vou terminar sozinha, tá? Ó, uma, duas, três. Quatro correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. E eu vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui, ó. Na quarta, que eu não segurei, né? Eu vou fazer mais... Vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Três. Aí, eu venho uma, duas, três correntinhas. E... Um ponto baixo. Fazendo assim a minha primeira pedra. Uma, duas, três correntinhas. E aí, eu volto aqui, ó. Mais um ponto alto. Dois pontos altos. E... Uma, duas, três correntinhas. E aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E venho aqui, faço a minha última pétala. Dois. Uma, duas, três. E eu venho aqui pra dentro, ó. Com ponto baixo. E vou sempre que eu puxo... As pétalas, eu puxo bem aqui a linha pra ficar bem juntinho. Dois e três, ó. E eu venho aqui, ó. Nessa aqui, ó. Mantei as duas pétalas, eu vou pegar na do meio, bem no meinho, ó. E eu prendo com ponto baixo. Não entendeu, gente? Volta o vídeo. Ó, como vai ficando, ó. Ok? Se você ver que seu ponto tá repuxando, coloca mais correntinhas aqui, ó. Aqui e aqui. Tá bom? Pra não ficar repuxando, tá? Pra mim, aqui eu coloco quatro e aqui eu coloco três, tá bom? Quatro que eu falo, porque as três que eu coloco mais pra cima, são pra mim virar, né? Pra fazer a pétala. Então, eu conto aqui quatro e aqui três, tá? Eu vou terminar as minhas aqui e eu já volto. Olha, gente, eu terminei o barrado, tá? E aí, ó, eu fiz aqui, ó. Coloquei na última pétala aqui, tá bom? Agora, eu vou finalizar. Fiz com um pontinho baixo em cima. Vou finalizar aqui, cortei a minha linha. E vou mostrar pra vocês como fica o barrado com a saia. É, ó, tá vendo? Eu terminei aqui em cima, no meinho, como na outra ponta, ó. Tá? Comecei aqui, ó. Aí, se vocês quiserem dar continuação no barrado, é só vocês ir cortando a linha e ir fazendo aqui, ó. Em cima dessa, depois em cima da próxima, assim por diante, tá? E aí, ficou assim. Então, depois eu vou fazer o crochê em volta, né? Vou colocar o crochê em volta. Ó. E... Vou pôr a saia aqui, ó. Agora sim, né? A mesma cor. Olha aí, que lindo que ficou esse conjunto aqui. A hora que eu prego na bonequinha, né? Eu vou pregar. Aí, eu dou um pontinho aqui pra segurar, tá? E ficou assim, ó. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula aí. De crochê. Aguardem que vai vir mais, tá bom? Eu vou ensinar a próxima saia que eu mostrei lá das mamães noéis. Essa daqui é uma das saias com um conjunto das mamães noéis, tá bom? E eu vou vir mostrando o próximo conjunto pra vocês, que também fica muito bonito pra fazer, ó. Olha aí. Tá bom, gente? Então, é isto. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.